Oi, gente! Eu sou a Tata e olha só, tá tudo novo por aqui. Muitas novidades, muitas coisas novas estão por vir nesse canal. Vocês nem imaginam a quantidade de coisa legal que eu tô preparando pra vocês. Coisas legais, absolutamente não é uma coisa legal. Então vamos direto ao assunto. Pra começar, que por incrível que pareça, esse vídeo não é só para mulheres, tá? Eu tô aqui. É? Você tá aqui, ó. Você vai participar, ele ficou curioso porque tinha tanta coisa diferente aqui que ele ficou tipo, que que é isso? É sério que isso existe? Eu diria pra você mandar esse vídeo para um homem, pra um amigo. Eu só queria instigar os homens a conhecerem um pouquinho mais desse nosso universo que não tá fácil, né, gente? Não tá fácil. Você já fez uma story? E as respostas foram as mais inusitadas possíveis. Por isso também que eu decidi fazer esse vídeo. Então, gente, eu vou começar por esse. Eu já vou começar pelo mais polêmico de todos. Eu nunca usei um desse. Quem mais? Alguma mulher aqui também nunca usou um desse? Deixa aqui nos comentários. O que eu mais gosto de fazer nas minhas horas vagas é ler os comentários de vocês. Então, comentem aí que eu respondo. Isso aqui... O que que é isso? Foi com isso aqui, ó, que eu fiz no story. Parece uma coisa sexual. Parece, né? Parece um brinquedinho sexual. Por falar nisso, não esquece de deixar aquele like, de ativar o sininho. Vou usar isso em todos os vídeos. Ô, gente, olha que bonitinho. Veio até com uma bolsinha. Olha só que bonitinho. Uma curiosidade. Eu, Tata, nunca usei esses absorventes mais diferentões. Tô muito arrependida, muito chocada, muito triste comigo mesma por nunca ter usado. Mas aí, eu entendi que eu nunca usei, porque o mundo conspira contra a gente entrar em contato com isso, né, gente? A gente é ensinada desde pequenininha, que éca, que nojo, nossa, não fala, ai, não conta. Quando a gente vai pro banheiro, no colégio, a gente esconde, né? Eu lembro que eu escondia. Proibido as pessoas saberem que eu tô menstruando. A palavra menstruação é uma palavra que ela já tem um peso. Tu não chega por aí e fala, estou menstruada. A gente fala, ah, tô naqueles dias, eu já usei o termo dias de princesa. Ah, lá, né? Dias de princesa. Ah, 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 pra não soar pesado, não soar feio, não soar o quê? É uma coisa que acontece com o nosso corpo, nós somos animaizinhos, fazer o quê? Tu tá falando menstruação? Menstruação. É menstruação, não é? Menstruação? É menstruar, não é? Não, menstruar. Men de homem, menstruação, é, menstruação, é, menstruação, é, com N. Tem que ser? Girls Trusson. Girls Trusson. Enfim, a gente é sempre levada pra um caminho de entrar em contato o mínimo possível com aquilo. Então, eu sempre usei esses convencionais, assim, ó, que é um absorvente convencional. Esse aqui, ó, vou abrir. Você que é menino, que é homem, que nunca viu absorvente, assim, ó, vem num negocinho assim. Aí vem com outro negócio aqui de plástico. Esse é o padrão. Que faz lixo também. Ah, não é papel, é papel. Mas faz lixo também. Esse é o padrão com abas. Tem os sem abas também, que é igual isso aqui, mas é sem abas. Aí tu tira aqui, ó, e aí tu cola esse negócio aqui, ó. Aqui, não, mentira, aí tu cola esse negócio aqui, ó, na tua calcinha, no fundo da tua calcinha. E aí, como ele tem abas, você faz assim, ó, e aí bota a aba na calcinha, entendeu? E aí fica assim, ó, e aí aqui vai a sua vagininha. Eu ia dizer, pepequinho é um saco também esse negócio da gente ter que ficar inventando apelidinho, porque senão fica muito ofensivo. Aí, o sem abas, ele é assim, ó, e aí só coloca na calcinha. Mas é uma bosta, por quê? Porque ele escorrega, ele entra, né, escorrega pra um lado, escorrega pro outro, aí vaza. Não sei vocês, mas eu não curto sem abas. Aí, na hora de descartar, eu já fui em banheiros e aí tava lá assim, né, o negócio assim, ó. É legal fazer assim, né, pra coleguinha, principalmente quando você vai em banheiro público. Vamos, vamos popularizar o negócio? Vamos! Mas também ninguém precisa ficar vendo ali o estrago da outra, né? Aí enrosca assim e bota. Eu faço assim e boto dentro do negocinho. Enfim, toneladas de lixo, toneladas de lixo. Parece que a gente tem, em média, 10 mil ciclos menstruais na nossa vida e isso resulta em mais ou menos 150 quilos de lixo de absorvente. Por que a gente continua com isso, gente? Se falar que é caro, cara, é muito caro. Vai no banheiro, tá cheio, tu troca. Nossa, acho que tem vezes que a gente chega a usar seis por dia ou mais. Inclusive, eu fui no supermercado. Com abas, sem abas, absorvente interno, fraldão, rapida. E como vocês puderam ver, no mercado não tem esses absorventes mais diferentes aqui que eu tô louca pra mostrar pra vocês. Ih, é tudo um compor, entendeu? Mentira, não é tudo um compor, mas assim, tudo leva a gente a fingir que não tá menstruada, não entrar em contato com o nosso próprio sangue, com a nossa própria... Sabe o que é a menstruação, né? A menstruação é o nosso útero que ele tá ali todo mês preparadinho pra receber um bebezinho. Toda vez que o útero fica ali prontinho e não vem o bebezinho, no final ele escama e aí sai o sangue, homens. Vocês sabiam que a menstruação não é só composta de sangue? Não. Ela é composta de camadinhas do útero também, sabia? Enfim, no mercado não tinha esses mais diferentes e eu tive que o quê? Ir atrás, né? Tem algumas farmácias que tem esse aqui, outras farmácias não tem. Eu comprei na internet e não é barato, ainda é caro. Mas, se eu botar na balança que tu usa 10 mil absorventes desse aqui por vida, faz as contas aí. Sei lá, não sei nem fazer essa conta de tão grande. Esse aqui, ele dura 10 anos, gente. Olha só, 10 anos. 10 anos? 10 anos. Se cada menstruação... 10 anos? 10 anos. 10 anos é muita coisa, né? Se for bem, cuidado, se tiver em bom estado. É legal ter uma panelinha na sua casa só pra lavar o seu sininho. Apagada de perfeição que não faz comida, né? Panelinha que não faça comida, né? Por favor. Ah, se tu mora sozinho que quiser. Esterilizar o teu sininho na mesma panela que faz tua comida. Tu entendeu? Ela te vai dar uma dobradinha assim, vai colocar o negócio lá. E aí vai ficar um copinho. E aí depois tu faz céu. E aí vai sair. O legal é que tu vê, né? A quantidade de sangue que sai da tua menstruação. Eu não tenho noção da quantidade de sangue. Aí tu... Se quiser, dá pra poder até coletar e regar plantinhas. Vamos gerar polêmica. O que vocês acham, hein? De utilizar o sangue menstrual pra regar plantinhas. Será que é igual tomar urina que faz bem? Não sei. Tem gente que faz hidratação no cabelo com urina. Sabia? Quem aí já tentou? Já experimentou? Eu já tomou xixi. Deixa aí nos comentários. Nossa, o Sambuça tem uma história triste que ele tomou xixi quando era querendo. Mas eu fui obrigado a tomar, gente. Gente, vamos continuar aqui. Ainda no lance dos internos ali, tem esse aqui que ele é o mais comunzinho de todos, né? Então tá. Então a B, como é que tu faz? Você é aqui, gira aqui. Dessa marca, né? Pra lá e pra cá. E aí, como é que funciona, mirinos? Assim, ó. Tá vendo isso aqui? Não, isso é uma tozadinha. Um torpedinho. Tu pega isso aqui, ó. Bota o teu dedinho aqui, ó. Coloca lá dentro. Aí fica esse rabetinho aqui. Se algum dia você já viu um fiozinho saindo pela vagina de uma menina, na praia, ou sei lá, você tava se relacionando com ela. Não era um cordão do sol. Não era um fio que... Não era um fio dental que foi parar no lugar errado, tá? Foi o cordãozinho do AB. Esse aqui eu nunca usei. Comprei aqui pra abrir e ver aqui com vocês. Olha, é de plástico. Ai, não gostei. Desnecessário, não precisa. Ai, mas é bem bonitinho. Isso aqui é um aplicador, entendeu? Pra ele facilitar. Quanto menos você entrar em contato com o seu sangue, melhor. É isso que eles querem, meninas. Será que tá aparecendo? Não, não, não. Não adianta. Ai, quero ser blogueira e não me dá. Saco. Aí tu empurra aqui, ó. Conforme vai empurrando aqui. Entra. Deu, foi lá pra dentro. Aí tu só vai pegar e tirar esse plástico. E jogar. Não, ela treina. Não, mentira. É que na hora que tu coloca, o dedo se suja de sangue. Vai lavar a mão. E aí tu tira o dedo se suja de sangue e lava a mão. Esse aqui é pra mulher não entrar em contato com o sangue. Vai ter um monte de gente falando. Ai, Tata, que nojenta. Nossa, esse negócio é maravilhoso. É pra não entrar em contato com... Eu sei, eu sei. Eu sei que tem pessoas que tem muito nojo, que não conseguem. Ou que, sei lá, desmaiam quando entram em contato com o sangue. Eu sei. É só assim. Minha opinião. Simplesmente minha opinião. Um vídeo cheio de opinião aqui. Vão comentando aí. Vocês conheciam, não conheciam todos esses métodos? Esse aqui, gente. Paixão. Amor, carinho. É tudo que eu digo que eu senti por ele. Assim como o do copinho ali. Um absorvente de paninho. Muito lindo, por sinal. Olha essa estampinha. E aí tu vai usar ele igual o absorvente convencional que eu mostrei ali com abas. Só que ele vai abotuar na tua calcinha. Tu vai botar aqui. Entendi que isso aqui é minha calcinha, tá? Depois tu vai tirar. Vai lavar ele. No banho. Vai lavar ele aonde tu preferir lavar. Se quiser esterilizar, dá pra esterilizar também. E pronto. Nossa, muito legal. Muito legal mesmo. E eu chocada comigo mesma de nunca ter usado um absorventezinho de pano. É todo um processo. Autoconhecimento. Não adianta ficar falando de autoconhecimento. Autoconhecimento. Às vezes a gente não conhece nem o nosso físico. Isso aqui também é amor, né? Só amor. O que que é isso aqui? Uma calcinha absorvente. Uma calcinha absorvente. Vou usar ela. E ela vai absorver. Ela tem um tecidinho diferente. Parece um biquíni a malinha de fora. Não, não. Parece uma malinha de calcinha mesmo. E a parte de dentro, ela é mais grossinha. Sem precisar usar outra absorvente. Só bota ela. E aí no final do dia, quando chegar em casa, tira ela e lava maravilhosamente. Com esse aqui e bota pra secar. Isso aqui deixa eu mostrar pros meninos. Isso aqui é um absorvente noturno. Por quê? Porque durante a noite, a mulher passa, além de ela estar deitada e às vezes escorrer mais, ela passa muitas horas sem ir ao banheiro trocar o absorvente. Então, o noturno ele é bem maior do que aquele outro. Olha só. Essa é pra se cobrir quando tá com frio, né? Esse aqui, ó. Dizem que antigamente os primeiros absorventes, sério, eles vinham aqui de cima até lá, lá atrás, assim, uma coisa gigantesca, bem uma fraldona mesmo, pra não correr risco de escorrer uma gota de sangue pra, né? Tem mulheres que o fluxo é tão intenso que daí usa de dia também. Usa o noturno de dia. Esse aqui, ó, só pra vocês terem noção, é do tamanho do meu... Com massa aí, estileira. Porque vão sair pra quê? Então, quando vai maquiar, precisa de um negocinho pra botar aqui pra segurar os cabelinhos, ele é bom que ele segura. Mentira, péssima ideia. Nossa, grudou tudo. Podia ter terminado o vídeo sem fazer isso? Podia, podia. Tem mais, tem mais. Calma aí que o vídeo ainda não terminou. Tem mais. Ó, esse aqui é um AB normal. Mas esse é um mudão, hein? Esse aqui é... Ah, esse aqui é maiorzinho, olha só. Lembra que eu tinha mostrado o outro que era menorzinho? Esse aqui é pra fluxo pouco. Esse aqui é pra muito fluxo. Super, ó a diferença. OB não tira virgindade de ninguém. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ficava... Nossa, será que se eu usar o OB eu vou perder a minha virgindade? Não, tá? Não, OB não tira virgindade de ninguém. E no início e no final, normalmente, a gente usa um... Eu, né? Um Zinc Carefree. Que é esse menorzinho aqui. Que tem... Pode ser absorvente diário também. Carefree eu acho que é o nome da marca, né? Esquece o que eu falei. Então, pra quem achava que absorvente é tudo igual, não é não. Olha só a diferença. Qual que dá pra usar na água? Ah, tá, tá. Qual que dá pra usar na água? Tem um homem aqui fazendo perguntas, não sei. Ah, o AB. O melhor pra ter pra praia é usar, que é interno, né? Aí não molha. Todos esses aqui... Quem já usou um? Incha. Incha muito. Nossa. Boia. Rola? Eu já vi absorvente boiando no mar. É triste? E aquele arêntico? É triste por poluir a natureza. Onde calcinha. Tá? Talvez role uma coisa muito úmida com sangue ali. Olha uma... Uma coisa meio... Agora o seguinte, eu quero que você, que já passou um perrengue aí com essa menstruação... Quem nunca, né? Quem nunca? Rola todo mês o negócio. Como que a pessoa passa uma vida e sai safra, sem nunca ter passado uma situação embaraçosa com a menstruação impossível. Se tu nunca passou uma situação embaraçosa com a tua menstruação, não tem nenhuma história engraçada, nunca passou nada assim... Cara, é até alguma coisa de errado na tua vida. Vai lá no meu Instagram, meu arroba é esse aqui, me conta por DM a situação. Me conta, eu vou ver quais são as histórias, vou ler e se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo lendo elas. Acho que vai ser um pouco engraçado. Eu particularmente tenho uma situação, uma história bem engraçada pra contar, posso contar em vídeo. Enfim, meninas, se respeitem. TPM não é invenção da nossa cabeça, são muitos hormônios aqui dentro. Vai rolando um ciclo aqui dentro, enquanto vocês é tudo aqui, ó, tudo linear aqui. A gente é em ciclo, então tem dias que a gente tá muito bem, tem dias que a gente tá muito mal de verdade. Quando a gente não quer entrar em contato com a nossa menstruação, quando a gente não quer entrar em contato com a nossa TPM, com o nosso choro, com a nossa raiva, com a nossa... Ai, não, eu tenho que fazer isso porque eu tinha marcado de ir e agora eu não vou cancelar a minha praia. Eu vou e ponto. A gente não tá se respeitando, então, né? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu pretendo fazer muitos outros vídeos experimentando coisas, então deixa aqui nos comentários uma ideia. Não esquece de deixar o like, cara, porque o único jeito de eu saber que vocês estão gostando dessas mudanças no canal é vocês deixando o like e comentando, beleza? Os vídeos de relacionamento e de conselhos não vão acabar, não se desesperem. Eu vou continuar fazendo conteúdos assim. Foi isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!